Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi lançado hoje aqui em Brasília um plano nacional e também um sistema de políticas públicas para enfrentar um problema grave, a agressão a mulheres muitas vezes dentro da própria casa. É sobre este assunto que nós vamos falar ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que está no Palácio do Planalto e acompanhou a cerimônia. Boa noite, Pablo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Foram criadas duas medidas, o Sistema e o Plano Nacional de Políticas para Mulheres para combater a violência doméstica e fortalecer as políticas públicas de proteção. Com as medidas, o governo pretende combater essas tristes estatísticas de feminicídio no Brasil. No ano passado, mais de 82 mil mulheres denunciaram algum tipo de violência por meio do Ligue 180. E nos primeiros seis meses desse ano, já foram mais de 72 mil denúncias. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, destaca que a redução da violência passa justamente pela conscientização e a necessidade de denunciar. Vamos ouvi-lo. Esses atos que a gente condensou em um decreto só, ele busca um diálogo entre o poder federal, os estados e os municípios, no sentido de criar diretrizes e criar uma rede de proteção para tornar mais efetiva a proteção para as mulheres. Nós estamos, através disso, incentivando não só a conscientização, porque a diminuição da violência passa necessariamente pela conscientização das pessoas. É fundamental que as pessoas se conscientizem da importância dessa pauta. É fundamental que as pessoas se conscientizem que não há limite de tolerância para a violência. Até isso é possível, a partir disso não é possível. Ou seja, a violência, ela não pode ser tolerada em hipótese nenhuma. O presidente Michel Temer disse que este é um problema que precisa de todos para ser combatido. Nós todos sabemos que esse desafio não é fácil. Afinal, a violência contra a mulher não conhece extrato social, não conhece idade e não conhece região do país. Às vezes as pessoas pensam que só entre os mais pobres é que pode. Não é isso, não. As estatísticas revelam abundantemente que em todos os extratos sociais há, muitas vezes, violência contra a mulher. Porque, como foi dito aqui, ela está nas ruas, no trabalho, nas escolas, mas principalmente dentro de casa. Justamente onde as mulheres deveriam sentir-se, dona Maria da Penha, mais protegidas. E o desafio não é fácil. Mas superá-lo é urgente. Pelo Ligue 180, é possível denunciar agressões contra mulheres. A central de atendimento à mulher funciona 24 horas, todos os dias da semana. A ligação é gratuita e anônima. Eu volto com você, Roberto. Muito obrigado, Pablo. Uma boa noite para você. E também foi anunciado hoje que 360 milhões de reais vão ser investidos nas escolas, com turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Esse valor servirá para ampliar a carga horária e também para programas de apoio à aprendizagem. O objetivo é reduzir a repetência e o abandono da escola. Vamos ver os detalhes na reportagem. Com taxas preocupantes de repetência e abandono da escola, os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental são o foco do novo programa lançado pelo Ministério da Educação, o Escola do Adolescente. Em 2017, por exemplo, 14,5% desses alunos reprovaram ou abandonaram os estudos. Entre as medidas, uma escola mais conectada com a realidade dos jovens, o reforço na formação dos professores e gestores e o apoio diferenciado para as escolas mais vulneráveis. O objetivo do projeto é fazer uma escola mais voltada para o adolescente, no qual ele se sinta acolhido, que ele possa aprender e que ele desenvolva ações de protagonismo. 13 mil escolas consideradas vulneráveis vão receber 360 milhões de reais para aplicar na ampliação da carga horária e em programas de apoio à aprendizagem. Uma parte dos recursos será paga ainda este ano. O restante, em 2019. IDEB e Saeb mostram que as escolas em situação de vulnerabilidade, elas também comportam, na maioria das vezes, os adolescentes mais vulneráveis e os professores que precisam de maior ajuda. No lançamento, foi anunciado também que o programa Escola do Adolescente terá uma página na internet com conteúdo para aprimorar a formação dos professores e informações e ferramentas para melhorar a gestão das unidades. Aproveitando estruturas, evoluindo do programa Mais Educação, por exemplo, com dinheiro direto na escola, trazer uma oportunidade de apoiar as escolas de sexto ou nono ano especificamente, nesta primeira etapa até 13 mil escolas, aproximadamente um milhão e meio de estudantes podendo ser beneficiados e, especialmente, colocar esse olhar, tanto para encontrar evidências, boas práticas para o ensino fundamental 2 e olhar um caminho para o Brasil que precisamos discutir, ouvir esses jovens, que é uma etapa tão importante do seu desenvolvimento. E o Brasil chega aos 30 anos de luta contra o HIV como referência mundial no tema. A garantia de tratamento para todos pelo Sistema Único de Saúde e as ações para diagnosticar o maior número possível de pessoas e começar o tratamento imediatamente tem dado resultado. O número de óbitos decorrentes da AIDS no país foi reduzido em 16% em 4 anos. Vamos conhecer mais detalhes na reportagem de Cleide Lopes. Cristiano contraiu o vírus HIV há 32 anos. A doença era novidade e não havia tratamento. Ele foi considerado paciente terminal. Além da doença, enfrentou o preconceito. Hoje, ajuda quem, como ele, contraiu o vírus. Segundo Cristiano, a preocupação atual deve ser com o descaso dos jovens com a AIDS. A questão da banalização do HIV que a gente está vivendo hoje. Esses adolescentes e jovens perderam o medo da AIDS. E isso é muito preocupante. A rede pública oferece testes rápidos para detectar o vírus da AIDS nas unidades de saúde de todo o país. Em 2018, foram distribuídos mais de 12 milhões de testes. E a partir de janeiro vai estar disponível também, pelo Sistema Único de Saúde, o autoteste do HIV. Inicialmente, serão distribuídos 400 mil autotestes para um determinado grupo, como, por exemplo, para aquele que já faz uso do medicamento pré-exposição ao vírus. Até hoje, o autoteste só estava disponível na rede privada. E tantas ações de combate e tratamento da doença dão resultados. De 1980 a junho de 2018, foram identificados 926 mil casos de AIDS no Brasil. Entre 2012 e 2017, houve uma queda de 15,7% no registro da doença. Caiu também a taxa de mortalidade causada pela AIDS. E teve redução ainda na transmissão vertical do HIV, que é quando o bebê é infectado durante a gestação. Diminuiu 43% entre 2007 e 2017. Os dados mostram também que 73% das novas infecções ocorrem entre homens, sendo a grande maioria entre 15 e 39 anos. Esse momento, para nós, após esses 30 anos de luta contra a doença, é um momento de uma grande reflexão pelos avanços que temos conseguido. O Brasil tem sido uma referência mundial na questão do HIV, da AIDS, naquilo que nós temos proporcionado à nossa sociedade. É um momento também de uma reflexão sobre o que podemos ainda fazer, aquilo que podemos alertar, as prevenções que devemos recomendar sempre, a atenção que nós devemos ter com os nossos jovens, principalmente. E com as ações, o Brasil também caminha para atender até 2020 a regra 90-90-90, um compromisso global no qual 90% de todas as pessoas infectadas saibam que tem o HIV, 90% de quem já foi diagnosticado recebe o tratamento, e 90% dessas pessoas tenham carga viral suprimida e não transmitam o vírus. Nós saímos, comparando no ano de 2016 para 2017, de 69% das pessoas diagnosticadas para 84%. Quem sabe, quem trabalha no serviço de saúde, sabe que isso foi um grande avanço. E isso é graças à testagem rápida, e isso é graças à parceria que o departamento tem, junto com a sociedade civil, através dos projetos Viva Melhor Sabendo, junto com o Unesco e Unicef, que tem também o Viva Sabendo Jovem, dizer que esse trabalho que leva à testagem, onde as pessoas estão, fez esse incremento. Na esplanada dos ministérios, uma grande colcha de retalho reuniu mensagens de apoio para quem continua na luta contra a doença. A colcha também faz parte da nova campanha, criada para lembrar os 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que o vírus. E esse infectologista faz um alerta. Para prevenir o contágio, é fundamental mudar hábitos. Hoje, a prevenção pró-HIV é combinada. Preservativo, que é a barreira física. A gente tem o PrEP, que é o medicamento que a gente toma antes da relação, mas ele tem que ser tomado de forma contínua, todo dia. E a gente tem o PrEP, o PEP, que é pós-exposição, que você tem que tomar todo dia durante 28 dias. O que a pessoa tem que dizer é que ela tem que ter uma mudança nesse comportamento dela também. Que a barreira física é necessária, tanto para prevenir o HIV, como para prevenir as outras doenças. E mais um nome do futuro governo de Jair Bolsonaro foi anunciado hoje. Nós vamos acompanhar as informações com a repórter Daniele Popov, que acompanha os trabalhos da equipe de transição. Primeiro, o presidente eleito Jair Bolsonaro falou por meio de sua conta no Twitter. Depois, confirmou para a imprensa o nome do novo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Tarcísio já foi capitão do Exército e também diretor do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ao falar com a imprensa, o novo ministro informou que a pasta da infraestrutura vai englobar tudo o que diz respeito a transportes. Tudo o que se relaciona a rodovias, ferrovias, aeroportos. Tarcísio Gomes falou sobre as orientações que recebeu do presidente eleito Jair Bolsonaro. A recomendação é resolver os problemas de logística, é entregar projetos, é gerar desenvolvimento, gerar emprego. Então, caminhar muito em conjunto com aquela pauta que já é hoje do programa de parceria de investimentos e resolver os problemas que são aqueles que são sabidos aí da infraestrutura nacional, que acabam onerando o nosso produtor. Então, é tocar os projetos de rodovia, ferrovia, arrendamentos portuários, concessões de aeroportos. Quanto ao PPI, o programa de parcerias de investimentos, o novo ministro informou que ele continuará sob responsabilidade da presidência da República, o que foi confirmado por Jair Bolsonaro à imprensa, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. O presidente eleito comentou a escolha de Tarcísio Gomes para a infraestrutura. Uma pessoa extremamente qualificada para desempenhar essa difícil missão. Realmente, para que nós possamos dar a devida resposta que a sociedade precisa nessa área, eu estou muito tranquilo e feliz com essa indicação. Eu agradeço a parte dele em aceitar o convite, porque ele sabe que os desafios são enormes. Mas com fé em Deus e com muita dedicação e responsabilidade, nós cumpriremos a missão. Sobre a equipe ministerial, o presidente eleito informou que tem nomes definidos para todas as áreas, mas que a decisão é de equipe. De Brasília, Daniele Popov. Esta edição termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e se quiser, mande para nós sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal pelo WhatsApp. Anote aí o nosso número, é o 619-9867-8787. Uma ótima noite para você, até amanhã, mas continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.